Salve, salve, Santistas Depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo. Iludidos novamente, o que uma vitória do Peixão não faz conosco? Mais uma análise in loco, diretamente aqui da Vila Belmiro pra vocês. Mais uma vitória no Brasileirão. Iludidos in loco, né? Depois de sofrer tanto na quinta-feira, um jogo que foi horrível, a gente foi eliminado. A gente deu a resposta aqui contra o Galo, vencimos por 3x1 e conquistamos a segunda colocação do Brasileirão, o que é muito bom, agora a gente tem que vencer o Corinthians na próxima rodada pra ir pra Copa América tranquilo na segunda posição. Sim, a gente jogou bem hoje, a gente conquistou uma vitória boa, né? Muito importante pras nossas pretensões no campeonato. Já que só sobrou Brasileirão pra gente, então, pô, vamos caprichar, vamos jogar com raça, jogar com vontade. E, se eu não me engano, eu não lembro de um começo de brasileiro que o Santos tenha começado tão bem. Porque, por exemplo, em 2004, quando a gente foi campeão, a gente não começou bem, em 2002, a gente só foi classificar nas rodadas finais, na última rodada, em oitavo ainda. Eu não lembro, a gente nunca começa bem brasileiro, então eu não lembro alguma vez que a gente começou tão bem o campeonato brasileiro assim nas oito primeiras rodadas, né? Comenta aí se vocês lembram. Sim. E um jogo que eu achei que o Santos começou até um pouco parecido com o começo do jogo contra o Galo da quinta-feira, jogando bem, só que sendo mais incisivo, chutando mais, sendo um pouco mais agressivo, e tem um pouco a ver com as peças que mudaram. Então, por exemplo, no último jogo contra o Galo, jogou o Uribe. E depois da entrevista, o Sampolio falou que o Uribe não estava 100% fisicamente. Hoje voltou o Sacha, que fez gol, e é o nosso artilheiro no Brasileirão, jogou muito bem. Sacha, pra mim, se não foi o melhor, foi um dos melhores em campo hoje do Santos. Jogou muito bem, puxou muito a marcação da equipe do Atlético, deu trabalho para os dois defensores, para o Hever e para o Igor Rabelo. O tempo todo a gente vê ele entre os dois zagueiros, pô, pressionando os caras, mano, ficando meio que uma pulga na orelha dos caras, dando trabalho mesmo. E isso resultou em um gol de cabeça do Sacha também, bem posicionado. Sacha também muito presente. Ele chegou a perder um gol também, mas, enfim, foi uma bela jogada do Soteudo também, que foi um dos jogadores do nosso ataque, que também se destacou. Bastante correria, bastante intensidade, é um jogador muito agudo também. Sim, eu ia falar disso, né? Então, para completar o nosso trio de ataque, Sacha muito bem pelo meio, e o Santos abriu pela direita o Marinho, pela esquerda o Soteudo, e os dois foram muito bem. Os dois conseguiam sair no mano a mano e ganhar a maioria das jogadas e dar um cruzamento perigoso, chutar. O Soteudo cruza mais, ele vai levando para o meio, dá o passe, vai levando para o fundo e cruza. Já o Marinho é um cara que chuta quase todas. Então, foi muito bom. O time do Galo não conseguia ficar tranquilo, porque quando a bola chegava nas nossas pontas, eles sempre eram perigosos. Exatamente. E, pô, a gente viu que no nosso ataque, a gente teve um pouquinho de peças importantes de cada jeito, né? Como o Rafa falou. O Marinho um pouco mais na velocidade, chutando para o gol. O Soteudo um pouco mais na velocidade, cruzando, tentando encontrar o centroavantes. E o Sacha também, a gente quase foi atropelado aqui pela polícia. E o Sacha mais incisivo dos três atacantes, né? Tendo as chances mais reais de gol, sendo mais importante também. Agora, falando um pouco dos nossos goleiros, o Everson fez uma boa partida hoje, foi seguro também, né? Fez uma boa partida. Apesar de alguns lances, ele ter dado um pouco de susto também, o que é comum. Mas eu vejo ele no Brasileirão melhor do que nos jogos na Copa do Brasil. Eu particularmente estranhei. Primeiro foi lá no Ceará, né? Que foi o primeiro jogo de Brasileirão que o Everson foi titular e o Vanderlei reserva. Eu não imaginei que isso acontecesse. Achei que tinha acontecido pelo fato de o Everson ser lá do Ceará, ter jogado no Ceará. Mas hoje o Sampão, ele repetiu essa escalação com o Everson titular. Então, eu não sei se esse é tipo um definitivo Vanderlei no banco. Por mim, ainda, o Vanderlei seria titular no Brasileirão. Eu acho que debaixo das traves o Vanderlei continua sendo melhor que o Everson. Mas é inegável que o Everson tem bastante qualidade na saída de bola. apesar de dar uns sustos na gente. Sim. Falando um pouco agora do nosso sistema defensivo no geral. Gostei muito da atuação do Jorge também. O Jorge, pô, ele se destaca mais por ser ofensivo, pra ir pro ataque, criar principais chances de gol. Ele fez isso, mas também muito bem na marcação. Várias interceptações. Raçudo, várias interceptações também. O Ferraz, a gente sabe que ele, tipo, ele é muito questionado pela torcida também. Entre o Jorge e o Ferraz, mas, claro, o Jorge fez a melhor atuação. Mas o Ferraz também teve a sua importância até no jogo de hoje, né? Sim. O Jorge, na nossa saída de bola, virou o nosso maior ponto de segurança. É tipo, tá difícil pra sair jogando, passa pro Jorge, que ele consegue dar um drible, dar um passo diferente. E por muitos anos, era o Ferraz esse cara, né? Hoje, o Ferraz continua muito lento. Hoje, foi uma partida boa dele. Ele não deixou muito espaço na marcação e também conseguiu chegar apoiando no ataque. Mas também, com poucos cruzamentos efetivos, como sempre, ele chegou na linha de fundo e passava pra trás, continuava a jogada girando. Mas não foi um jogo ruim do Ferraz. Foi um jogo bem mais ou menos, eu diria. E também da nossa dupla de zaga, a gente tá completando, que a gente tá falando da defesa. Dessa vez, o Gustavo Henrique foi pro banco, jogou o Veríssimo e o Aguilar. E, cara, que partida do Veríssimo. Tipo, além de tirar tudo, ainda deu chapéu, deu drible. E, cara, jogou demais o Veríssimo hoje. E na nossa meiuca, no meio de campo, a gente começou com o volante Jean Lucas, que ficou muito bem também. Cara, a gente sabe que ele foi contratado pra ser uma peça, uma boa peça de elenco, de reposição. Mas ele já se tornou meio que titular absoluto nesse time do Sampaoli. Ele algumas vezes fez más atuações, principalmente ultimamente. Mas hoje ele foi muito bem. Um leão no meio de campo, raçudo. Cara, muita qualidade no toque de bola também. Uma marcação muito boa dele também. Sim, achei que hoje ele foi um dos melhores em campo. diferente do que aconteceu no último jogo contra o Galo, dessa vez o Sampaoli colocou o Pituca como um primeiro volante e um pouco mais avançado o Jean Lucas. Diferente da semana passada, que o Jean Lucas era o primeiro volante e o Pituca era o responsável por armar as jogadas, o Jean Lucas com o primeiro volante. Dessa vez ele inverteu e deu muito certo. O Pituca jogou demais e o Jean Lucas jogou mais ainda. Baita parte do nosso meio campo, que foi formado por eles dois e pelo monstro da meiota, o Giamota. Que deixou dele de pênalti também. Já o Giamota, eu acho que não fez uma partida tão boa assim, tipo, ele meio que apareceu na hora do pênalti e tal, ele tentava algumas jogadas, mas ele pode render mais. Ele pode render mais e a gente sabe que ele caiu um pouco de produção também. Sim, ele no primeiro tempo estava jogando muito aberto, depois no segundo tempo uma hora começou a jogar mais espetado, mas ele não se encontrou tão bem no jogo, não conseguiu encontrar muitos espaços. quando a bola chegou nele ele foi bem, fez a bola girar como um meia, tem que fazer, mas ele não conseguiu se destacar muito. E quem entrou no nosso meio de campo no segundo tempo, não entrou tão bem foi o Sanches, mas aí teve a falta e ele bateu com perfeição, tipo, a bola ficou presa no ângulo assim, foi forte, na furquilha, perfeito, perfeita a cobrança. A gente sabe que ele não passa por uma fase boa, hoje eu ia falar que, pô, ele estava muito mal em campo, até falei no vlog, tipo, não está acertando nada que ele está tentando, mas e um lance de genialidade ele fez uma cobrança impecável no ângulo que tranquilizou o jogo para a gente e então, pô, ele merece um destaque, assim, por assim dizer, por esse lance, apesar de ele não ter tido uma boa atuação no geral, assim, ele também apareceu mais nesse lance mesmo. O Uribe entrou também de centroavante, jogou pouco também, mas a gente vê que ele tem vontade, ele está feliz de estar no Santos, ele, pô, ele deu um peixinho para dar uma ajeitada de cabeça, que eu vi, pô, o cara está com vontade, raça, legal, legal de ver isso. E de todo mundo que jogou, acho que o único que a gente não citou o nome foi o Aguilar, o Aguilar na marcação, pô, foi um leão, ele botou o Ricardo Oliveira no bolso de novo, mas na saída de bola ele acabou pecando, ele errou umas duas, três bolas hoje, uma que até... Quase foi gol contra. É, então, uma quase foi gol contra, virou escanteio, do lado do escanteio virou pênalti para o Santos, foi tipo, o melhor VAR que eu já vi na minha vida, eu acho que dificilmente eu vou ver um VAR melhor do que esse, escanteio para o Galo e deu nada, de pênalti para o Santos. É, exatamente. Nunca critiquei, VAR, nunca critiquei. Mas é isso, acho que de um modo geral essa foi a análise do Santos, uma vitória muito importante, a gente jogando bem, tipo, o Santos foi bem no primeiro tempo, jogou com muita superioridade, aí no segundo tempo o Galo começou a gostar mais do jogo, achou o gol e, pô, eles estavam tentando empatar, estavam gostando do jogo, deu um certo medo e aí veio o lance de genialidade do Sanches que meteu a bola no Angle, sacramentou a vitória, deu tranquilidade para a gente. Sampaoli, eu acho que, assim, não posso dizer que ele mexeu mal, mas ele, a torcida... Colocou o Felipe Jonathan, né, que a gente também não citou ainda, mas que entrou meio discreto há pouco tempo, não tem muito como avaliar. E a torcida está criticando muito o fato do Sampaoli armar o time, do jeito que ele escala os times, que ele muda bastante, hoje também foi uma novidade, como o Rafa falou, o Everson titular, mas acho que de uma maneira geral o Sampaoli acompanhou o time numa boa atuação hoje, mexeu com o que tinha, peças que tinha, acho que é legal dar chance para o Uribe, tem que dar chance, contratou ele, arcou por uma boa grana, então é um dos, é o nosso principal nome como camisa 9, né? A gente cansou de elogiar o Sampaoli e a gente não pode parar de acreditar na metodologia dele por causa de uma eliminação, é lógico que ela foi dolorida, a gente tinha que estar melhor nessa Copa do Brasil, era para a gente brigar pelo título, infelizmente não deu, mas a gente continua acreditando no Sampaoli, ainda acredito que o melhor para o Santos é o Sampaoli e deixar ele exercer o estilo de futebol que ele quer. Exato. Então continua fechado com o Sampaoli. E é isso aí, essa foi mais uma análise in loco, comenta aí o que vocês acharam dos principais, o principal destaque do Santos positivo, alguém que vocês não gostaram da atuação, que acharam que jogou mal e comentem aí, comentem o que vocês estão achando desses vídeos e tamo junto, tudo pelo Santos. E se invadiu o campo? Como que vamos? E se invadiu o campo? Pô, nós tem punição se nós jogamos na China, nós invadiu o campo. E aqui? O que é que acontece? É verdade. Cadê o VAR? Cadê o VAR? Chegou o VAR, é nóis, é nóis. Tamo junto. Mais uma vitória boa nossa hoje. Pra cima, brigadão. Santos é nóis, Santos. É o Santos, é isso aí. Tudo pelo Santos. Umas cabeças, porcada, vamos que vamos, hein? Pra cima dos caras.